Esse tempo, esse tudo vende do limão, esse tudo coisa aí vai pagar do terreno? Sim, sim, vou pagar do terreno, Chef. Vai pagar devagar, hein? Devagar, devagar. Ok. Sim, sim, Chef. Agradecemos o bravete, Nani. Obrigado, a mim não obrigado. Falei, cadê? Ok, hello, Chacoban. Ok, hello, Chacoban, Nani. Ok, hello, Chacoban, Nani. Eugênio. Chào mừng các bạn đã quay trở lại về channel Công Dạp Văn Lốc, Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần nha các bạn, thì bữa bữa bên Đông Trời thì hôm nay anh em mình cũng ghé qua là cũng có một biên tài để một số người bây giờ đang bắt trở bản là đang họp bên kia, tánh thủ chủ nhất đấy các bạn, hãy đi họp một tí để về là để mà sẵn từ Thái là bắt đầu sẽ đóng gạch đấy các bạn, để mà tiến hành xây nhà ở cho tất cả người dân. Đấy cũng xây một số nhà bước đầu tiến thì là như vầy. Thì ngày hôm nay đây là anh em anh cũng quay trở lại nhà anh gia đình anh Manuel. Thì hôm nay cũng có là một cái món quà của nhà Hào Tâm người Việt Nam đấy các bạn, là cũng muốn gửi tới nhà gia đình anh ấy. Đấy là một số đồ dùng trong gia đình Dương nềm về là chắn đấy các bạn. Đấy thì hôm nay anh em mình cũng tránh thủ cái ngày cuối tuần chứ ngày Bình Dương cũng rất là bẩn các bạn. Hiện tại là anh Thạch thì cũng đang ở bên trang trài đấy, mỗi người mỗi nơi chia ra mỗi người mỗi ngã các bạn. Đấy anh Thạch và em cũng gây về. Thì hiện tại đấy là của em Zelu. Đấy Zelu là em của cameraman. Đấy là cũng xin làm việc. Đấy thì hiện tại thì công việc cũng rất rất là nhiều cho nên là cũng tuyển em ấy vào team. Là để hỗ trợ anh em mình là chia ra thành nhóm này là ngày hôm 6 thì sáng tuần thì sẽ là công việc mới. Em đang đi về là em Zelu nó sẽ ở bên ông trài. Còn mình về em Tiêu Di Nhu đấy là sẽ đi khắp các bản ấy hoàn, những bản lăng mới ấy như thế nào. Anh em mình sẽ đi qua là còn nhiệm vụ của các em đấy là mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các em đấy là ở đấy phân chia công việc như thế nào. Không phải là lúc nào mình cũng trực tiếp ở đấy được. Mình còn đi rất là nhiều. Thôi thì bây giờ là sẽ giới thiệu sớt qua cho 10 người. Đấy cảm ơn em. À tôi đã dạy vui rồi. Vâng là chào các bạn. Chào chào các bạn. Anh em cũng với nhà linh đô đấy các bạn. Đấy thôi thì bây giờ là sẽ đi vào đó. Cùng đây là ngày đầu tiên của em phải đi làm. Ngày cũng là ngày cuối tuần đấy các bạn. Để vào tặng cái món quà này cho gia đình anh Manweo chắc là vui lắm đấy. Giờ mà vào là chắc là nhảy có ghê. Không biết ở nhà mà. Cuối tuần không biết ở nhà. Hôm nay các đất đá nhờ bắt đầu chứ mua mưa chắc đến các bạn thì cũng là trông được một sủi thôi. Còn lại chắc thể trông được con nước không đủ các bạn. Bây giờ là vào rửa cái mua hàn hãn này khổ hàn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. do vietnam nos trazendo boas coisas só estamos a dormir no chão agora sim hoje nos recordou muito ficamos muito obrigado esta impeça vai chegar então aqui tudo o Cô e aí eu vou lá me vou lá muito obrigado Obrigado Obrigado. Vou tirar isso aí. Vou tirar isso aí. Vamos tirar de cama. Vamos tirar de cama dormindo. Vamos tirar de minha filha. Vamos tirar de limão. Vamos tirar limão, Chef. Ok, bue. Bue, Chef, bue. Bue, bue. Bue, bue, bue. Bue, bue, bue! Bue, bue, bue! Bue, bue! Viva! Viva! E uma alegria! Obviamente, 3 ou 4, né, pessoal! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Deixa eu te dar uma hyдеpe da semana! Sim, sim! Deixa eu te dar uma dão do vaso pra dar uma dão direto, né, pessoal! Dando o vaso para franqueiro pra dar oferta Você tá dão muito? Minha mulher vem, vem, vem correr! Corre, minha mulher! Agradecemos para o Yetinami! Muito obrigado, muito obrigado! Muito obrigado! Meu filho, corre! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Tá общa. Obrigado! Com certeza sempre o dia de cadaедь. Obrigado! Gente aissent. Agora algumas mã kids nasci outcomes, o que você éР? Obrigada! Obrigado! 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 Dear 신 Britney! Muito obrigada. Muito obrigada filha! Vamos dar a escadera. 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 Sim, sim. Ok. Escadera de casa. Escadera de casa. Aqui está tudo. É bom, você está aqui? Sim. Você está aqui, a gente vai embora. Sim. Bem, eu não sei se, não sei se. Olá. Você está dormindo? Você está dormindo? Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. O primeiro é este. Não tem que ser assim, porque o meu filho não pode fazer nada. Você tem uma cama agora? Outra também, depois eu vou colocar na parte. Aqui? Sim, sim. Você tem que ter um trabalho aqui? Sim. Você tem um trabalho para ele? Sim, sim. Você tem um trabalho para você para ajudar? Sim, sim. Marii, vamos! E aí E aí E aí E aí Eu espero que você tenha uma barra de fora. Eu sou muito bom. Você tem uma barra de vergonha. Está bom. Você está em vergonha. Bom, você está aqui. Não tenho nada, não tenho nada. Não tenho nada. Você está aqui. Está aqui. Está aqui, está aqui. eu tenho um bom para você mandar ele're atlacar que eu tenho que fazer não-te é eu tenho uma carga eu não sei eu tenho uma carga eu tenho uma carga para alôminar eu tenho um você tem que eu tenho que eu tenho e também se tornando aqui no video. . . . O que é isso? Sim. Boa noite, Boa noite! Olha aí, Manta, bonito, 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 bonito. Olá, esse é assim para o povo do Vietnã me oferecer. Muito obrigado, muito obrigado. Então, esse parabéns para a tua família. Muito obrigado, senhor. Para a criança da Itadonomi, criar criança bem para ficar futuro. Muito obrigado, senhor. Agora chega, não nasceu mais. Não, não vamos nascer mais. Nós entramos a ter agradecimentos, vai chegar mesmo até os nossos espíritos que tocaram até no Vietnã, que nos ofereceram essas ofertas. Os nossos bedrões v Jobben e son. Então nós nos encontramos com esse filho. Nós nos aconerosφitors, vamos encorderse. São ditamol Jesus. Isso é fazer agora? Sim, sim. Então, não tenho essa pessoa para a minha família. Ou seja,�ção ou são. Não tem uma coisa 2 anos nascido 2 anos nascido 2 anos nascido e ainda mais um dia a gente vai deixar de fora e quando a gente vai deixar aqui tem uma cama tem uma cama depois você vai colocar aqui muito obrigado muito obrigado ficamos totalmente bem contente e muito agradecidos para então esse é o país do Vietnã e nos oferecer camas camas, coruchão, cobertas então descartáveis ficamos muito contentes até o Deus abençoe este é o país para nos ajudar muito obrigado parabéns muito obrigado depois o filho vai ser lá vai na sua mãe muito obrigado se que não tem um cara se não tem um cara para nós vamos para lá para as pessoas para a gente e se tem uma cama e se tem uma cama sim a gente vai ter um cara e se tem uma cama e se tem uma cama e se A gente vai lá para a casa. A gente vai lá para a casa. Agora vamos lá para ir para o bão. Vamos lá para o bão. Aqui é o limão. Sim, limão. Isso é o limão. Vamos lá para o bão. Vamos lá para o bão. E você está aqui? Sim. Não, você está aqui? Sim, todos são mulheres. Sim. É um prêmio. É um prêmio. Não é um prêmio. 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 Não, ainda não é. Esse burro do Danilo está lá do Javeti não está grande, mais tipo esses cinco velhos. Tem raça grande e tem raça pequena. Sim, é melhor mesmo assim. Sim. Sim, sim. Lá te dá limão, bue limão lá? Tem um lindo limão, Chef. Mas você não tem um quanto de Calaluia? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bue limão. Bue limão, Chef. Bue limão, bue limão, vamos lá, vamos lá. R$50.000, Chef. R$50.000. O oi! Os farpy são vocês. Cão para vocês? Tchau, tchau. Como está aqui? Tchau. Vê limão, tchau. Isso é tipo de laranja, não é? Sim, sim, sim. Você tem uma família toda? Sim, você tem uma família toda? Sim, você tem uma família toda? Sim, sim. Ok. Você tem uma família toda? Sim, sim. Você tem uma família toda? Agora, esse aqui veio viver comigo aqui para andar de recar, a fazenda. Aquele que nós temos aqui, agora veio esse, a família. Ah, oi, 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 oi. Oito, oi, 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 a família toda? É, oi, 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 oi. Então, vamos juntos com a família. Agora, você vai lidar de um dinheiro ou dinheiro, você vai lidar de um dinheiro, Agora, vai ficar difícil. A vida de crescendo, vai melhorar o tempo. Agora, vai ser mais feliz. Nós vamos investir. Você tem que vender mais dinheiro, você vai vender mais dinheiro, você vai vender menos dinheiro? Sim, sim, vou pagar do terreno, Chef. Vou pagar devagar, né? Devagar, devagar. Ok. Sim, sim, Chef. Então, você tem que pegar um pouco de duro? Sim, sim, Chef. Você tem que pegar um pouco de duro? Sim, sim. Porque você tem que pegar o terreno, depois o terreno vai crescer? Sim, muito mais, muito mais. Você tem que pegar um pouco de limão? Vamos meter de laranjera. Ah, laranjera? Ah, assim, eu vou pegar um pouco de cam. Bên này thì có tranh, não. Tô, Chef, tchau. T gabiress já, tí nó xé rồi, chờ đi bán aí, eu, eu. Hum, du... Tranh nhiều thật, não tem nada de tránh đâu, eu, eu. U. Rê. Com quà, quà này làm gì, não tem nada de tránh, não? No, não tem nada de tránh. É, tem nada de tránh. Este é aqui? Este é é mabaque. Você pode comer? Não, este é madrura emまだ um pouco de duro, não é um pouco de tránh. Tem uma espécie de maracujá. Ah, como uma espécie de maracujá. Como uma espécie de maracujá. É como uma espécie de maracujá. Parece que é um brilho. É um brilho. É um brilho. Você vai lá e depois de caláluia. Na caláluia vai vir para o amanhã. Amanhã? Sim. Às amanhã, eu vou dormir. Vamos ver para o amanhã. Vamos usar o amanhã. Vamos ver para o amanhã. Sim, depois de amanhã. Você vai lá e para o amanhã. Vamos comprar. A amanhã? Não, amanhã vamos para o amanhã, tarde. Agora vamos via transporte, e vamos via gasolina. Você vai lá e para o amanhã. Vamos lá e para o amanhã. Vou levar aqui para o final pra abanar e ter quem saia para ele. Sim, sim, então nós vamos vender. Nós não conseguimos comprar. Nós conseguimos fazer um a pena só, um a pena de 1 pés. Nós conseguimos fazer um a pena. Nós conseguimos pegar um a ferramental na rua. Nós não conseguimos usar a remissagem. Nós conseguimos usar a remissagem. Não temos que ser com o corpo. Vamos fazer lá. Tenho a manhã deles. Você te vai com algumas vezes? À sim, vamos receber duas galélujias. Duas? Duas. Tuas 2x? Sim. Hôm nay, com seu filho aqui é o pai. Com o pai chefe ouve com a conexão com o pai. 100 mil anos para todos os caros. Tja boa, sêfe! Sim, não, não dá, fica preto, sim. Como? Tudo grande. Como? É assim conforme a panha hoje, e amanhã, vamos vender só amanhã. Ah, vender só amanhã? Sim, pra limão ficar bonito. Deixa mais tempo depois fica preto, né? Sim, assim hoje ele dorme. Qua, né, cabane? Qua cam, né. Qua, né, deus tíu, né. Qua, tem um pouco de canh, salita, né? Sim, dá para providão. Bom, não dá pra comer. Qua, né, tá bom? Isso não é. Qua, né, tá bom? Sim. Qua, né. Qua, né, tá bom? Sim, depois vamos lá pra comer. Sim, depois vamos lá pra comer. Ok. Sim, sim. Chờ anh quản lý ra sáng là sẽ chở đi bán. Nói chung, dạo này là tự làm rồi. Tự lập rồi, mình vô cùng không... Tem tempo para ir para o meu casal. Tem dois milagros. Vamos lá. Um milagros para o senhor Manuel. Tem um milagros. Um milagros. Um milagros. Nós vamos preparar o alimento. Nós não temos o alimento. Mas ele tem o alimento. Mas só a energia de um mercado, mas sim. O que é que é? Tão muito mais! Tão muito mais! Já tem mais mais! Um pouco mais... Vamos transportar em montuas, em um lugar. Se comprar como esse tamanho, você tem também também. Eu soube que ele seja um mercado. Depois disso, nós precisamos fazer um mercado. Temos o mercado mais também. um Nós temos que transportar para o transporte. Vamos lá para o transporte. A gente não tem que transportar no mercado. Vamos lá para comprar. Não tem que transportar. Vamos lá para o salinho. Tudo já está pronto. Tudo está verde. Tudo está verde. A gente tem que transportar. Nesse vídeo.. Seguindo. Isso, isso! No, isso não. Nesse vídeo. É. Alegueira. Você pode jogar mesmo. Que você vai jogar? Você vem com vendasse. Não vencemos para eu mesmo. Vamos pegar aqui. Então vamos pegar um pouco mais dezhar. Vamos pagar você. Vamos a dar. Ok, vocês estão para aqui, não podem ser mais rápidos. Vocês sabem da vídeo? E se vocês têm um vídeo aí. E se vocês gostam desse vídeo. E se vocês gostam do vídeo? para o nosso grupo de núi Châu Phi, para o nosso grupo de nós nos vamos ter um grande para o nosso grupo de núi Châu Phi. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Muito obrigado! Muito obrigado! Tchau, pessoal! Muito obrigado! Tchau, pessoal!